Vã Seca 35 no ar! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Pessoal, o vídeo de hoje merece que você se inscreva, merece que você dê like, merece que você compartilhe. O vídeo de hoje tá muito legal, muito top. Gente, tô trazendo pra vocês aqui 5 situações reais que eu já vivi como gordinha. Que eu já vivi, eu vou trazer aqui pra vocês hilárias, gente. Algumas assim que... Misericórdia. Mas eu tô trazendo aqui pra vocês e eu espero muito que você goste desse vídeo, que você se inscreva. Se já for inscrito, dá like. Se já deu like, compartilha. Compartilha com seus amigos, com seus primos, com seus primos, com toda a família, tá bom? Manda lá no grupo da família. E vamos sumar pro vídeo! 5 micos de um gordo. Uma gorda! Gente, vou começar com o mico número 1. Ser carregada pelo esposo. Gente, o meu sonho, pra você que ainda não sabe, pra você que é novo aqui no canal, o meu sonho é ser carregada pelo meu esposo, Jefferson dos Santos. Ser carregada pela porta de entrada de casa, sim! Mas esse sonho nunca foi possível porque todas as tentativas foram frustradas. Olha a mamãe! Ai, amor, eu lembrei de uma coisa! Não entra, não entra, não entra! O meu sonho é que você me carrega, amor! A gente tem 7 anos de casado e você nunca me carregou entrando em casa. Vai, pode me carregar! Não, 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 não! Boa, sua filha! Não, 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 não! Carrega! Assim não! Assim não! Carrega de forma robôntica! Vai! Ai, amor, já chega! Você é muito fraco! Ai, que mico, que lario, gente! Eu morro de rir com esses vídeos, comigo mesmo, comigo, Jeff! Meu, sim, você deve estar se perguntando aí, como que esses dois têm coragem de fazer esses vídeos? Pois é, nós somos corajosos! Nós somos corajosos! Pessoal, pra você que é novo aqui, nós temos o projeto Vanceca 35, onde eu comecei com 100 quilos, na última pesagem estava com 87 quilos, e pessoal, pessoal, o meu sonho, o meu grande sonho é alcançar os 65 quilos e um dia ser carregada pelo meu esposo, adentrar a nossa casa, o nosso quarto, nos seus braços de amor! E eu creio que eu vou alcançar! Mas vamos lá? Vamos pro mico número 2! Gente, o número 2 é algo também verídico, todos aqui são, Aconteceu comigo, o Jefferson é testemunho, ele estava comigo nessa consulta, que eu fui ao médico Bom dia, pois não? Que posso lhe ajudar? Tudo bem com a senhora? Pois é, doutora, é o seguinte, já tem um tempo que está me incomodando um carocinho aqui na minha orelha, sabe? Eu sinto que tem um carocinho aqui, ele dói, sabe? Me incomoda, doutora! Eu sinto que tem aumentado, tem crescido esse carocinho bem aqui, atrás da minha orelha, depois se a senhora quiser pegar, a senhora vai sentir! Esses sintomas começaram por volta de quando? Doutora, tem mais ou menos uns 3 meses que eu comecei a sentir, começou com um caroço bem pequenininho, e aí está crescendo, eu estou observando que está grande! Eu já fui nos dois médicos, mas eles não sabem o que é, doutora! Eles não me falaram o que é, passaram os remédios aí, mas não ajudou, não melhorou, doutora! E me falaram que a senhora é muito boa, demorei demais para conseguir uma vaga com a senhora! Bom, por tudo isso que você está me falando, eu já tenho certeza do problema que você tem, e o tratamento eu já vou lhe passar hoje mesmo, ok? Sério, doutora, ai que bênção! Nós vamos começar tratando a sua obesidade! Eu não acredito que ela está falando isso, para mim eu não acredito! Tratando a sua obesidade, os outros problemas vão ser aliviados, e você vai se sentir muito melhor, tenho certeza que o problema da orelha vai sair, você não vai nem lembrar do problema da orelha, mas primeiro nós vamos tratar da sua obesidade, ok? Tá bom, doutora, muito obrigada, tá doutora? Tchau, tchau! E eu estava reclamando de um cisto, gente, um cisto, um carocinho que eu estava sentindo, era um cisto aqui na minha mão, bem aqui na minha mão, era um nozinho que eu tinha, e eu fui lá no médico, né, toda, doutor, faço um ultrassom para ver o que é isso, esse nozinho aqui na minha mão, faço um ultrassom, doutor, vá a fundo, pesquise a fundo, doutor! Aí ele olhou para mim e disse, primeiro, vamos tratar da sua obesidade! Gente, eu olhei para o Jeff, se o Jeff só olhou para mim, eu queria ficar, eu queria dar uma gargalhada ali na frente do médico, gente, não estou desmerecendo, é claro que se ele viu a necessidade, é válido, mas é porque eu achei muito engraçado que eu fui lá, contei toda a história de um cisto que eu tinha e tal, queria ver, né, se ele passava ultrassom, já estava preocupada com trombose, com isso, com aquilo, para a gente que é da área da saúde, fica logo pensando em mil coisas, E aí ele me vem com essa advertência, vamos cuidar primeiro da sua obesidade! Aconteceu, aconteceu! E vamos lá para o mico número 3! Quem nunca emprestou uma roupa de uma amiga? Diga lá! Pois é, toda vez que eu quero emprestar roupa de uma amiga, acontece isso aí! Já cansada de experimentar mil roupas e nenhuma cai bem, nenhuma presta, as roupas já estão manjadas! Oi Ana, tudo bem amiga? Oi Ana, está tudo bem e você? Deixa eu te falar, tu vai para o aniversário da Maria? Da Maria? Quando é o aniversário dela? O aniversário da Maria é amanhã, Ana! Nossa, eu já tinha esquecido completamente! Ah, eu sempre esquecida! Deixa eu te falar amiga, eu estou querendo muito ir, Mas eu experimentei minhas roupas, não estão caindo bem minhas roupas! Lá vem! Estão todas manjadas, todo mundo me vê sempre com as mesmas roupas! E aí eu queria te perguntar, se não tem como você me emprestar uma roupa! Ô maninha, eu quero te emprestar assim, mas nenhuma roupa minha cabe em você! Você está bem gordinha, né? Não vai dar em você, vai ficar muito apertada! É capaz até de você expocar alguma roupa minha! E aquele teu vestido preto de laicra? Tu tem um vestido preto de laicra que chega! Mãe, eu te emprestar o meu vestido que nunca mais eu vou poder usar! Vai ficar um balão em mim! Ai, sinto muito amiga, não vai dar dessa vez! Ai, mas vamos sim para a festa, vai ser muito legal! Tá bom, dá meu jeito então! A gente fala amanhã! Então tá, até lá, beijo! Beijo! Amigas de plantão, vamos ser mais solidárias com as gordinhas, por favor, gente! Empreste aquele vestido mais largo, mais frouxo! Não vai esticar coisa nenhuma! Sejam solidárias aí, tá bom pessoal? Por favor! É frustrante, né gente? Às vezes a gente quer pegar a roupa só para dizer Cabe sim, cabe! E a gente fica toda feliz quando cabe! Mas isso é normal, né pessoal? Isso é normal, isso acontece! Vamos para o mico número 4! O mico número 4 me dá uma ira! Ô senhor! Não tem ira santa não, né? Mas eu fico pegando fogo para falar uma de verdade! Gente, o mico número 4 é quando a gente está ali no público Ah, o público só acontece muito comigo na igreja Quando eu estou em lugares assim que tem bastante gente, né? Na sorveteria Isso acontece muito comigo, gente! Ninguém quer deixar a gente comer em paz! Ninguém quer deixar a gente comer em paz! Olha aí! Ai, melhor coisa! Fim de tarde! E vou comer a minha pizza maravilhosa! Que delícia! Pelo menos no final de semana pode, né? No final de semana pode! Ei, vizinha! Comendo pizza? E a dieta, vizinha? Ah, é! Só uma vez por semana pode, né? Olha, cuidado! Esse é o quê? Terceiro pedaço, não é? Cuidado! Não vai acordar! Olha a dieta! Olha a dieta! Obrigada aí pelo toque, tá, vizinha? Agora sim! Vamos lá! Olha a dieta! Comendo pizza! Não está de dieta? Estou! Estou de dieta, sim! Ei, Vanessa! Cuidado! Olha a dieta! Não pode comer muito! Não, tá! Pode deixar que eu vou comer pouco! Tchau! Senhor, será que eu não vou conseguir comer minha pizza? Ô, povinho, para se importar com a vida dos outros, hein? Pessoal, não façam esse tipo de comentário, pessoal! Se ela está comendo é porque ela avaliou, ela analisou, ela contou a caloria e deu de comer, gente! Então, por favor, deixe a pessoa comer em paz, deixe ela desfrutar esse momento de prazer, para de ser aquele cri-cri que vai lá e fica falando de dieta na hora que a pessoa está comendo seu lanchinho, tá bom, pessoal? E o mico número 5! O mico número 5, gente, já aconteceu comigo várias vezes, inclusive quando eu estava grávida, várias vezes quando eu estava grávida. Aí tudo bem, a gente releva que está grávida, mas sem estar grávida também aconteceu várias vezes comigo. Nossa, que vergonha, que vergonha a gente quer se enterrar, porque todo mundo olha para a gente, todo mundo sabe o motivo, né, de colocar... Eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês aí. Aleluia! Aleluia! Oi? Oi, irmã, não me leve a mal não, mas eu estou olhando dali, estou muito agoniada com a senhora, sabe o que que é? É que essas cadeiras da igreja são muito frágeis e eu morro de medo da senhora cair aí nessa cadeira, dessa cadeira quebrar a perna. Deixa eu colocar uma em cima da outra para reforçar para a senhora, tá bom? Ah, sim, claro. Pode colocar. Tá, deixa eu colocar aqui. Obrigada, tá, irmã? Não me leve a mal não, não me leve a mal não. Quero só lhe ajudar, tá bom? Pronto, a senhora pode sentar agora, a senhora pode sentar, tá bom, irmã? Obrigada, obrigada, tá, irmã? Obrigada. 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 Sempre tem essa irmãzinha, esse irmãozinho abençoado aí que está olhando para a irmãzinha e pensando, é muito gordinha para dar essa cadeira. Essa cadeira vai quebrar. Essa cadeira não aguenta essa pessoa. Ai, pessoal, eu sei que isso é para ajudar, mas, gente, ai, dá muita vergonha, dá muita vergonha. É um mico, é um micão, micão de um gordinho. A gente lá adorando, louvando o Senhor e aí, de repente, vem, né? Essa alma solidária nos fazer passar vergonha, mas tudo bem, né, pessoal? Tudo bem. Ai, pessoal, minha boca já está até doendo de tanto rir. É só comédia, é só comédia, gente. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar o vídeo com a minha pesagem, tá? Mas, desde já, eu quero dizer, avalia o vídeo, avalia, pessoal, deu trabalho. Esse vídeo deu trabalho, fiz com muito carinho para vocês, tá bom? Um super beijo. Espero muito que vocês tenham gostado e se inscreva, tá bom? Um beijo bem grandão e até o próximo vídeo. Segunda-feira tem vídeo no canal. Não perca, tá bom? Eu espero vocês. Oitenta e seis quilos, oitenta e seis quilos, pessoal. Yeah! Vamos marcar aqui no meu círculo, aí. Olha, pessoal. Gente, é dezessete. Semana passada eu não mudei nada, eu permaneci nos oitenta e seis quilos. Então, é meta não cumprida. Deveria... Aliás, eu estava com oitenta e sete, né? Oitenta e sete. Mesmo da semana anterior, oitenta e sete quilos. E aí, na semana passada, eu pesei e eu permaneci nos oitenta e sete quilos. Então, eu não consegui alcançar a meta. Essa semana, a meta era oitenta e cinco. E eu estou pesando oitenta e seis. Né? Eu não alcancei a meta. Coim, coim, coim! Ainda não consegui chegar nos oitenta e cinco para desbloquear o primeiro prêmio, gente. Mas semana que vem, se Deus quiser, já vou estar completando os oitenta e cinco quilos e alcançando o meu presente! Pessoal, é isso aí. O importante é que foi embora um quilo. Semana passada não mudou nada, mas da semana passada para cá, já perdi um quilo. Estou com oitenta e sete. Falta só um quilo para desbloquear esse primeiro prêmio aqui, que eu vou desbloquear com oitenta e cinco quilos. E aí, já vão ser menos quinze quilos, pessoal. É isso aí. De pouco em pouco, a gente vai conquistando. Tchau, tchau!